Meu nome é Filipe Abdalla, eu sou nascido em São João de Meriti, Rio de Janeiro, hoje vivo e trabalho em São Paulo. Meu trabalho, desde o início, se relaciona com o espaço onde ele é exposto e para onde ele é desenvolvido. Eu posso dizer que o desenho sempre foi muito presente, então o desenho sempre é de onde eu passo e também, de certa maneira, para onde eu vou no final. Nos últimos anos, eu comecei a canalizar esse pensamento para um tipo de espaço que tem a ver com o corpo, que é o espaço da boca, que é a minha grande questão nesse momento. Esse pensamento se tornou mais firmado, digamos assim, quando eu fiz uma performance que se chama Boca Seca, que foi uma performance que foi feita em 2021 para uma exposição chamada Hábito Habitante, nas Cavalaristas do Parque Lage, no Rio de Janeiro. E o que eu fazia, essencialmente, era morder, abocanhar, tirar pedaços de duas esquinas de uma coluna das Cavalaristas. Então, quer dizer, quando eu arrancava essas esquinas, eu arrancava também com tromaquia, a tinta que tinha pintado essas tintas. Então, na imagem que era transmitida, era como se eu arrancasse também pedaços da própria imagem, porque naquele lugar onde o verde era arrancado, não era mais possível fazer a inserção da imagem da câmera em movimento. Logo após essa performance de 2021, com o Boca Seca, eu comecei a fazer uma série de desenhos que se chamam bocas, que são desses desenhos grandes, que se relacionam com essa performance. Então, as bocas, esses desenhos que comecei a fazer em 2022 e continuo fazendo, é uma série que está em andamento, são desenhos que buscam carregar violência e movimento para dentro daquela imagem que, de certa maneira, é uma imagem fita, não é uma imagem em movimento. Então, são desenhos que trabalham um pouco com essa dinâmica, em que um ou mais personagens, que eu chamo de personagens, interagem dentro dessa grande cena que é o próprio papel, de uma forma muito violenta, como se quisessem se abocanhar, como se quisessem se engolir, como se quisessem se misturar ali dentro daquela área.